E ó, aqui Marcin ó, pingou o azul Quase derrubado Não deu Marcin Max, sai dai, os caras tão tirando de snipe ali nois Já estourei do leite já Vamos só sobreviver aqui pra reviver o Marcin Ah mano, fica melhor Isso bom que eu ganhei 1kg dourado agora Olha o Robilio, ó De novo, só vou ganhar Ah, mas eu errei Estava passando o Vitor Carlinho lá Vou pegar a sniper do Marcin Quero ver qual que é a graça da sniper Essa bichona aqui ó Galera, não esqueça do sniper Os caras chegarem Peguei o olho na escada Um caiu Rubei, rubei o cara deles Estava tirando no meu final Cara, tem gente aqui embaixo Tem gente aqui embaixo, pô Cadê você? É a caçada sua É a caçada sua Quebrou o colete Estou sem munição Estou sem munição Vamos pular, vamos pular Puta que pariu Toma Rosita, toma Vitor Não, não, já fui, peguei uma arma no chão e fui Tem dois, só tem um vivo lá Não, onde? Ah, fez Fala mais nada Matou, matou Matou Tá aqui ó Fechou Acabou Ah Eu matei o cara, porque o meu tava. Quem pulou? Mas o meu tá me ouvindo agora lá Aqui Vitor Esturei colete. Esturei colete. Esturei colete. Ah, tinha cara atrás. Eu acho que vocês deviam ter chamado. Ah, eu fui porque eu vi o Vitor junto com ele. Não, eu pulei porque você pulou, senão eu não teria ido. Pegou por trás. Ah, ele tá na casinha. Tem mais na casa do que ele. Tô indo aí, galera. Tô voltando. Tem quantos? Acabou. Na moral, ou a gente tem que jogar conversando ou a gente não vai ganhar nada. Eu só pulei porque o Max pulou. Porque o bichão já ia morrer do mesmo jeito. Tchau, gente.